Com a frigideira pré-aquecida, a gente vai colocar o óleo. Aqui a finalidade é que a gente doure essa carne. A gente vai fazer a técnica de selar. Eu vou retirar o fogo agora do fogo. Vou deixar ele descansando aqui. Ele vai ficar um pouco bem grosso, porque ele vai esfriar. Depois a gente pré-aquece e joga de novo e incorpora a nossa receita. Música... Bom, esse aqui é o ponto perfeito do nosso bechamel, feito com leite em pó. Música... Stroganoff... Música... 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 Música...